O começo é sempre mais difícil, né, meu amor? A gente pensa que é mais uma piada, né? Que costumam fazer na televisão japonesa. E quando a gente volta, percebemos que as portas já não estão mais abertas. É verdade, é verdade. E o pior é a falsidade, né? Comigo foi assim, comigo foi assim. Você ora nas mãos dela. É, um absurdo, né? E você diz, meu Deus, é uma vípora. Aquela menina que eu acreditei ser a minha amiga por tanto tempo, em um segundo virou um vilão. Um monstro que está me olhando tentando me devorar. Olha, no meu caso, foi praticamente isso aí. Tirando o fato de que eu que era um monstro, eu que queria devorar. Mas isso não vem ao caso. Olha, quando elas me disseram que eu estava fora, eu nem sabia, na verdade. Eu tinha voltado pra casa com muita esperança. E que nós iríamos ter novas torneias, novas músicas, né? E tudo falsa. É, você fala que as daqui são falsas, mas você precisa ver as da Coreia, porque, tipo, tudo com aquela carinha plastificada de boneca, de porcelana. Mas, na verdade, são as najas. Tudo naja. Pagano de mocinha, mas tudo com o veiro baixo. É, por muito tempo eu me senti como se fôssemos uma cartela de iogurte e vigor. E eu era só mais uma. Naquela embalagem grande que podia ser destacada. E comida a qualquer momento. Aham, aham. É bem por aí. Eu me sentia, na verdade, como se meu grupo fosse uma lata de sardinha. E todas elas foram uma sardinha. Infelizmente, eu era a lata. Eu não sei se você entendeu, eu era a lata. Oh, meus pisamos, querida. Ser lata é uma coisa muito diferente, né? Do que nós estávamos esperando no começo. Mas é assim. Quando você entra em um grupo, você tem que deixar a sua individualidade de lado. Porque tudo tem que ser em grupo agora. Você não pode mais escrever uma música. Você não pode botar suas emoções em uma composição. Você não pode mais fazer nada. Porque tudo tem que ser comercial apenas, né? Somos apenas produtos. Agora que você falou, eu lembrei que uma vez eu fiz uma música, né? Eu vou contar pra você como era. Era assim. Era a história de duas formigas. Só que uma era transexual e a outra era hemafrodita. Então eu falei, eu fiz a história, né? Mostrei pra elas. Elas disseram que não queriam. Porque não queriam a história de viado. Eu disse assim, e viado o quê, meu filho? É uma transexual e uma hemafrodita. Não tem nada a ver com viadade, você entendeu? É que isso tá à frente do meu tempo. Ah, que pena você é tradicional. Poxa, jurava que eu ia poder te convidar pra gente bater um biscoito lá em casa. Nossa, eu achei muito interessante. Quando eu era pequena, eu fazia muito biscoito com minha mãe. A gente passava a tarde toda cozinhando. É que não é bem esse tipo de biscoito que eu tava me referindo. Mas era outra coisa diferente. Não sei se você entende. Eu não entendi. Pode me explicar? Esquece esse assunto. Aquele mantra que você tava fazendo. Como é que era? Eu não me lembro bem. Era... Era... Círculo britânico. Coração. Era... O outro era... Era chifre. Chifre. De cabeça de bode. E círculo de ressuscitação. De origami. Nakamoto. Como era aquele... Do chifre dentro do pentágono. E do círculo... De oros. Algo assim. Era a transição entre os dois. E de repente vinha de novo o círculo. Nera? O círculo. E aí... O... O... Aquele olho que tudo vê. Como era? É isso. Minha filha abandona essas coisas e entrega a Jesus, viu? Olha... Além de ter minha marca da branca escaldada, eu agora sou youtuber. Eu dou umas dicas de make para lá, para abalar. Dicas de beleza com a tia Jéssica. Passa um pouco de tina no rosto, né? Em cima do esparadrapo que você pegou das suas feridas da sua avó. Né? Depois quando você tirar, você vê a diferença. Olha só. Não tem diferença nenhuma, porque eu já era linda. Mas você vai ser diferente. Tira aquele sebo que fica embaixo. E depois passa uma essência de manjericão na pele. Hidrata bem os olhos. Espera 15 minutos. Depende de cada tipo de rosto. O seu conceito deve ser do tipo feio, né? Dá uns tapas para poder melhorar o rosto. Aí depois passa mais um mosturiu-se. Na testa, na sobrancelha e nos olhos, né? Ai, isso tá bonito. Joga um pouco de perfume no rosto. E se você tiver cagado no banheiro, aí você usa no local também para ficar cheiroso. Porque eu sei, né? Como é a situação. Toma. Aí usa aquela basezinha na boca, né? E um pouco de sebo de macaco no rosto. Vocês podem perceber que meu blush, ele é bom porque ele não é da von. Então você pega um pouco e só dá retocada. E está pronto o sorvetinho. Será que elas vão conseguir, sei lá, seguir em frente mesmo sem mim? Pode ter certeza. Mas tipo assim, o mais difícil é elas continuarem, né? E te ignorando completamente. Até um clipe que tinham gravado. E eu estava no clipe. E elas regravaram só para poder me tirar, né? Me tirar. Elas não imaginam quantas vezes eu tive o dedo no gatilho do meu fuzil e não atirei. Ai. O quê? Ai, meu Deus. Isso é coisa do capeta. Você acha assim que, sei lá, eles vão me substituir por outra pessoa? Tipo, pega outra cantora e bota no meu lugar só para não mudar o nome do grupo porque se chama Poxa, eu saí, tudo bem, mas Poxa, ser substituída é dói. O que dói mais, na verdade, é saber que elas estão vivas. Poxa, eu saí, tudo bem, mas eu vou me substituir por outra pessoa. Poxa, eu saí, tudo bem, mas eu vou me substituir por outra pessoa.